Veja só, assalto naquela topique de Uba-Uba foi uma vergonha, mostraram ontem aí Vários bandidos aprontando com a faca na mão, isso aí, isso eu mostrei ontem Aí, olha, são os mesmos que vêm assaltando o Estado, praticando assalto Olha isso aqui, de camisa azul, listado aí, já foi preso, tá na rua aprontando Quem soltou foi vareta, e por mim ele morre morrendo na cadeia Olha a faca aí, olha o outro, quem souber para dentro de dois safados, dois bandidos Vocês entram em contato com o Diz de Denúncia O Diz de Azul já está em cana, e o outro molequinho aqui, esse capetinho aqui Olha, olha como ele é violento, não aguenta uma pistola na cara, bicho Dê uma balada e vai voar na cara da peste, porque é pequeno, e bum, ele cai longe É os mesmos, Lígia, que estão praticando os crimes aí É ele aí, olha, quem souber do paradeiro dessa coisa ruim que está aí, que vocês estão vendo aí de chapéu Liga logo para a polícia, porque ele vai lhe assaltar também quando você estiver dentro da tua pique Entrega essa coisa aí, olha a faca que ele estava Você imagina uma coisa dessa com uma pistola na mão, hein Quem é matado o rapaz aí Agora a polícia prende, tranca E a justiça solta, porra E eu nunca vi ninguém fazer, é, vamos dizer assim, manifestação na ofenda do comércio do Bessa Eu nunca vi, doutor, segura, doutor Se for, doutor, eu venho para o botão de choque, derruba a toa com todo mundo História é essa, ninguém aguenta mais A polícia trabalha todos os dias Nós estamos nas ruas todos os dias Quando a gente sai, eles matam A gente passa, porque todo criminoso, ele é oportunista A polícia passa, ele pratica o assalto Ele deve ficar ali uma hora, duas horas esperando se há um policiamento ostensivo A gente passa, Liga Porque quando a gente acaba, meu Deus, mataram A gente acaba de passar dos lugares, o cara já matou, um assaltou A história é essa Então para acontecer isso, tem que ter leis, porra Para fazer com que a polícia prenda esses puleiros e não saia da cadeia As delegacias estão começando a encher Não se faz presídio Estão fazendo presídio dentro do outro, Liga, você já viu Ao invés de aumentar, fizeram presídio dentro do outro, em Areia Branca O secretário está no Paraná, no Congresso, aí, no seu seminário, o que for E a bomba está estourando aí na mão do cara que ficou no lugar dele para viajar Ele viajou A história é essa Aí o povo na rua bareta, que violência é essa Você vai hoje, só dá programa de polícia Eu estava até comentando sobre isso Você liga as televisões desse país Só dá polícia Polícia Eu faço desde há 40 anos atrás, já faço programa de polícia Eu e o finado Láias Miranda Hoje, eu era criticado constantemente Processado E hoje, só tem programa de polícia nas televisões de saipana brasileira Só Brasil todo E eu me sinto privilegiado por ser o pioneiro Eu me sinto privilegiado por ser o pioneiro A combater a criminalidade Tendo um estado pequeno Onde todo mundo se conhece Quando a autoridade me dizia Que aquilo ali Eu ia receber um prêmio Como é que dá um prêmio a um cara desse? O pessoal fala miséria E agora o doutor está falando miséria O doutor está na rua comentando as misérias que ele sabe que está acontecendo Então vamos entrar na realidade Vamos entrar na realidade Porque o problema é sério E agora o doutor está falando miséria